Fala aí galera, biribinha na área, mais um vídeo aí. Felizmente lamentaram, né? Coisas, né? Acho que essa pessoa aí, em breve vai gravar um vídeo, se arrependendo do que fez. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo. Final do jogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Tava tudo de boa, a torcida do Atlético Paranaense mesmo assim comemorando, mesmo estando perdendo. E uma moça dessa, protagonizando os cenas de racismo. Olha o que ela faz aí. E o pessoal tá pistola, o pessoal aí não tá gostando. Foi bom de ver essa galera aí. Bom gesto dela aí. Olha o gesto dela aí. E aí voltou todo mundo. Você acha que você gosta de futebol? Ela deveria tá na casa dela, fazendo os trabalhos domésticos. O que é melhor do que fazer essas coisas aí. Essa pessoa aí... Olha aí. Você acha que uma pessoa dessas tá boa pra viver em sociedade? Pode viver em sociedade uma pessoa dessa? Lastimável. A torcida do Atlético não apoia isso. Fiz uma bela festa, mesmo perdendo a final. Mas, aliás, afinal de contas, teve uma grande atuação durante o ano. Espero que as autoridades unam severamente esse senhor. E também, ó... E também, ó... Quem... Esse time, o time, né? Responsável pelas áreas, pelas localidades. Isso é muitas pessoas. Entendeu? Um gesto desse... Falta de respeito. Ela tá no Brasil. Ela pensa que tá onde? Essa é a minha opinião. Se que ela quiser vir remover esse vídeo aqui... Vou deixar o vídeo. Um... Um... Gesto lamentável. Isso aí, não é brasileiro. Você é uma pessoa que não tá pronta pra viver em sociedade. Isso é crime. Racismo é crime. Entendeu? E... Minhas palmas aí pra torcida do Atlético Paraná. Sei que não gostou. Não gostaram. Por mais que falaram coisas pesadas ali... Foi uma revolta e foi grande. Olha aí, ó... O gesto. Isso é bonito. Você acha que uma pessoa dessa tem educação? Que pode conviver em sociedade? Eu não acho, não. É o Biribir. Tamo junto aí. É, não. É, não.